O que eu estou aprendendo aqui hoje, que vai servir na minha empresa, é lidar melhor com as pessoas, com os meus parceiros, colaboradores, e também até nas atividades que eu faço para algumas empresas. O que eu estou achando do Sullivan, como professor, é excelente. Ele é um ótimo comunicador, ele é muito focado, tem muito conhecimento e está sendo um enorme aprendizado. Esse é o primeiro curso que eu estou fazendo com a Slack, porque eu tenho interesse em fazer todo o processo de coaching. Fiquei impressionada com o material, com a apostila, e tudo o que ele está apresentando na tela está lá, então isso facilita muito, e muito fácil de achar em que página que está. Eu achei o material muito completo, muito bacana mesmo, de alto nível. Estou muito feliz de estar aqui, estou aprendendo, estou curtindo muito, estou me divertindo muito, e com certeza vou levar bastante conteúdo para casa e para o escritório.